a primeira vez que eu subi no palco também foi 1987 e lá no leão lá como é que foi você levou trocou ideia com os caras lá os caras te deram a oportunidade ou teve algum festival e você falou não vou entrar não não teve festival como eu curtia né eu 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 era batia cartão nas festas todo mundo já te conhecia já então uma grande liberdade graças a deus da minha mãe também pela confiança que eu dava que eu andava correto entendeu legal é é eu fui eu fui para eu comecei para essas festas e nessa ideia de que eu comprei esse disco instrumental tinha ouvido o pepe eu cantar e eu falei vou escrever essa música não tinha apresentação de rap no nenhum clube não existia isso entendi eu cheguei lá no dj que eu ia lá quando terminar eu eu chegava antes e saía que eu ia depois porque antes tocava as músicas que não eram as as da isso aqui cai a casa isso isso cai a casa e aquela aquela seleção antes o cara pegava todas essas esses discos aqui não toca então nós vamos tocar as músicas boas tinta e no final do baile ali né eu ficava até o final que eu cheguei um dia até eu pedi para o nathanael valencio para ele tocar de clássica o tio x a freak dog freak dog e aí nessa oportunidade ele tocou lá e eu cheguei nele falei pô eu tava querendo cantar um rap aí que eu fiz aí tem como ele falou pô tem que ver certinho aí eu falei com isso aí também vamos ver vamos deixar eles cantar no domingo que vem ó então faz o seguinte domingo que vem vocês vêm para cantar tá bom legal aí eu eu cheguei nesse mano que me levou para as festas aí que é o batista lá da água funda foi primeiro vamos ensaiar essa música aqui porque o cara deixou a gente cantar no neon só que já é domingo e agora vamos para cima e falou vamos aí a tia dele pegou fez umas camisa de crochê baguero que importa foi a boa intenção e a bondade dela lógico ela pegou fez umas camisa pan de crochê já foi estilosão para a festa aí ficou meio são paulina né mano eu sou corinthiano com todo o respeito aí aí ela 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 é uma camisa branca é risca vermelha e preta tricolor é tricolor aqui pandigo ela careca coisa e tal e e aqui que ficou muito engraçado irmão que ela escreveu naldinho na minha e na do meu parceiro que era o batista batista aí mano que bacana ela pôs umas purpurina velho bagulho de carnaval para ver é para a atenção né é vai 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 cantar numa festa meu artistas vai chegar isso mesmo é a intenção foi essa sim eu falo assim rindo é tipo no tempo de hoje a gente vendo mas a bondade a boa intenção da pessoa foi né e aí pela fez essas camisas eu cheguei no domingão e o nathanael e o mister chegou lá pessoal seguinte tô trazendo a molecada aí coisa e tal e eles pediram para subir aqui no palco para cantar um rap aí fui eu e meu amigo quando subimos lá no palco tudo sem sem postura para uma coisa e tal e aí foi bem foi bem sim e aí